Quem sabe a gente acha treta no meio do caminho Caramba Eu matei ele, não foi? Acho que foi Você está esperto no esquema agora É Não, não tomou assim Eita Filha da puta, me deu um susto esse vírus Caraca, mano Só que eu passei meio longe, hein? Cadê você? Helicóptero Helicóptero já Olha o play ali Fala do Coringa, lá Play, play Da um ou dois? Um Jogou granada, hein? Jogo errado, Pugo, velho Tá, eu vou ir por trás aqui, tá? Tá Chama atenção dele aí Chama atenção, chama atenção Dá só de tiro em tiro, não de tiro em tiro Eu achei que foi para a direita Após o carro Sem visão Fica aí, continua tirando Foi lá para a direita Foi o seguinte Vou entrar aqui por dentro Entrou para onde? Vem aqui, vem comigo Eu estou encostado no muro Pode vir, pode vir Entrou nesse pátio Vou entrar nesse pátio azul Vou ir pelo outro lado Estou aqui dentro Também estou pelo outro lado Tem um cara morto Eu acho que ele entrou, saiu e correu para fora Você acha? Eu vou olhar para fora Com certeza Aqui atrás do pátio Vai, eu vou sair Se fosse uma tomada, tinha que pegar dele Eu vacilei, mano É eu? Não, sou eu não Ai, caramba Matou? Eu escrevi para o leitão Igualzinho você escreve Não, estou atrás Eu estou escrevendo Estava dentro? Estava fora Está fora onde que ele te matou? Você passou a pontezinha, né? Uhum Você foi pelo lado direito Pelo lado direito, no meio do mato ele está Você atravessou pelo outro lado Isso Ah, eita Um pouco só estou olhando para você Aqui na live Ele está quase esquecido Eita, estou preso Não vai pular isso aí Quem é que está falando aí? Ah, não consegue pular aquilo ali Lá de fora? Eu fiquei preso Mas saiu já É Direito ou esquerda? Esquerda Sai do buraco aí Esse buraco na frente sua É esquerda Bem na porta Ele está recarregando Morri Morri Caralho Muito lagado Muito lagado Muito lagado Beta teste Não, de boa É É, estava lagado Estava lagado Tanto que o meu cara caiu bem depois que tomou o tiro, sabe? Uhum Está valendo Foi melhor do que a gente imaginava Que estava aqui paradão Não é nada? Pois é Bora a festa Talvez a festa é bom que é mais animado Mesa King He's a King He's a King boy Uau Good for you, mate Very good I hope you enjoy it Olha aqui de cima E você, cara, tirou? Os Skabs aí Está fazendo a festa Está com um Skab aqui, mano Que derrubou Morri São dois, tá? Escada do banheiro Ali, vai Ah Ali, vai Ah 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 Não! Não! Põe a minha mão embaixo. Aí passo pra lá? Volta pra mim, vai. Um já era. Um eu matei. Um eu matei, um deles eu matei. Um eu matei de baixo, se não subir aqui eu to de boa. Um eu matei de baixo. Um eu matei de baixo. Não, não para, né? Um eu matei, eu acho que tem sca-play. vai rápido, 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 preciso recarregar aqui enquanto eu estou deitado atakimam Eu acho que estava lutando para ser dele. 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 Tem uma galera aqui, mano. Vai, vai, vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.